Você está ouvindo? Hummm... Tamo junto a gambada, canal clandestino channel Novela pra macho Cara, está 37 graus A parte dos 37 graus que está lá fora Está uma umidade Mas é uma umidade Úmido, úmido, mas úmido, mas úmido Chega a dar uma agonia tão grande, cara Você toma banho, dois minutos depois está suado Está um troço horrível Horrível Nunca senti tanta falta do inverno igual agora 15 horas exatas Hora exata do clang clang 15 anos desquebrados Hoje e amanhã Tamo de supermercado Essa semana eu fiz de tudo Fiz Amazon Fiz tijolo No trailer nosso Morissons Telha Só não peguei no ferro Mas o resto O resto nós fizemos tudo Olha o navegador Está mandando eu virar aqui Por quê? Não pode entrar 7 toneladas e meia E hoje eu vou fazer Esse aqui do Navegadão meu Tem que fazer um update nele Porque está meio zoado Não está conseguindo achar o óbvio Olha o visor do Do PX, né? Tem que parafusar ele direitinho Ele está só encaixado Aqui, apesar que está seguro Mas Questão de De precauções Parafusar ele direitinho E deixar ele de jeito que ele está ali Ele tem tipo um Clipezinho atrás, né? Desencaixa Aí eu posso Entrar ali Com o dedo ali Onde está o USB do som, né? A gente toda forma Eu não uso aquele buraco ali Deixar ele aqui O Tinha filmado lá, né? Mostrar para vocês Em cima lá As trombas Esse final de semana Vamos ver se eu consigo Esse final de semana Não, que eu vou para a Itália Vamos ver se eu consigo No outro, né? Finalizar aí As questões Da Da buzina O inversor do PX está aqui Eu nunca coloquei tanta coisa Tanta bagulheira Numa cabina Só igual eu estou fazendo Esse caminhão, viu? Micro-ondas Televisão Máquina de café expresso Tablet PX Buzinão Na marítima Será que os outros caminhões Que eu tive Não eram meus, né? E essa birosca aqui, ó Ai, ai, ai Vamos ver se eu consigo O que eu faço aqui dentro O portão está aberto Ali já, né? Olha só Esse aqui eu odeio ele Ali não podia parar Que tinha as vagas ali O espaço para fazer manobra Não tem mais Enche ele de carro ali Aqui pelo que eu estou vendo Aqui estão fazendo online também Olha o tanto de van lá dentro Que bosta, hein? Meu ovo Vamos lá Caralho O negócio aqui virou Foi uma zona, viu? Deixa eu ver se eu Se eu consigo girar ele aqui De um jeito sem Aqui é trailer deles mesmo, mas Não quero arrebentar meus cabos Nem derrubar o poste aqui E aí E aí Aqui merda. Aqui merda. Aqui merda. Tem quatro vans lá dentro. Agora por causa desse negócio, desse vírus, eles estão fazendo muito entrega online, né? Entrega domicílio. E as vansinhas é pra tudo entregar em casa, né? O pessoal pede dessa filial aqui, né? Do caso de supermercado aqui. E as vansinhas saem daqui pra entregar em casa, né? Porque até o que tá aqui no papel aqui é tudo online. Mercadoria pra entrega online. Ah, foda. Olha que o espaço aqui agora ficou ainda menor, né? E agora aqui eu não vejo lá mais. Ah, meio o ovo. E aí? 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 Apoio do piquete aqui. Vamos sair de novo, vamos entrar, passar mais colado nesse outro trailer que tá aqui do lado aqui porque é melhor. Agora eu tenho espaço pra também girar a cabina, né? É o perfeito agora. Agora entrou perfeito. Isso aqui não tinha não. Mas é que essa parada online aí, como é que virou aí agora? Acabaram agora, hein? Cinco e meia já, cinco e quarenta. Deixa eu passar aí. Vamos agora pro próximo. Acho que eu fiquei umas duas horas aí ou mais, sei lá. Demorou pra caramba. Agora vamos pra próxima entrega ali. Curtiu já sabe né, aquele like pra fortalecer a amizade. Eu tava aqui acabando de passar os fios ali pra colocar o PX, né? Vamos ver se até essa semana aí a gente conclui tudo. Beijo da puta, até a próxima. Tchau.